Olá, muito bem-vindo de volta. Agora que você já aprendeu a trabalhar com o objeto do PagSeguro Direct Payment, eu vou mostrar agora como faz para você pegar as parcelas do cartão. Na aula passada eu mostrei como faz para pegar as bandeiras, como faz para listar as bandeiras no Select e como faz para listar as bandeiras já com a imagenzinha pequena e com o nome do cartão embaixo. Isso eu mostrei na aula passada. Nessa aula eu vou mostrar como faz para pegar as parcelas do cartão. E provavelmente essa aula será dividida em duas, porque é muita coisa, é muito detalhe. E se eu deixar em uma aula só pode ficar muito maçante e muito chato de você ver tudo isso em uma aula só. Então vamos lá. Eu estou aqui no index.php e vou fazer o seguinte. Eu vou lá embaixo e vou copiar isso daqui, copiar e vou colar aqui em cima, no caso eu coloquei no lugar errado. Eu vou colar aqui em cima e vou colocar ao invés de meios de pagamento, vai ser parcelas do cartão. Parcelas underline cartão.js. Esse arquivo eu ainda não criei, então agora eu posso vir aqui, voltar, eu vou criar dentro de public, dentro de JS, eu vou criar um arquivo que vai ser parcelas cartão.js. Aqui dentro, opa, eu já ia colocar as tags do PHP de tão acostumado que eu estou. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui documentos, .ready function. E aqui dentro, agora, logo no começo eu vou pegar as variáveis. Primeiro vai ser o container. O container eu também já mostrei para você várias vezes como faz para pegar. Aqui vai ser .container. Eu vou colocar var, deixa eu só ver, form, fechar pedido. Tem que pegar o form, fechar pedido, form, fechar pedido, ponto, ponto não. Agora sim vai ser container.find, vai ser form, traço, fechar, traço, pedido. Certinho? E logo aqui embaixo, var, bandeira, vai ser igual, form, fechar pedido, pedido, ponto, find. E aqui dentro eu vou colocar a bandeira. Eu já mostrei para você o ID dessa bandeira. Esse aqui é o select da bandeira. E vou colocar aqui var parcelas. Esse parcelas é esse select aqui. Porque na hora que eu escolher algum cartão aqui, eu quero que automaticamente aqui nas parcelas apareça o número de parcelas com juros e sem juros. Então vamos lá. Parcelas vai ser igual form, fechar pedido, ponto, find. Eu já vou mostrar para você lá no index onde que eu estou pegando esse parcelas. Então vai ser parcelas. Só vou terminar de criar as variáveis, daí eu vou lá na index mostrar para você certinho. Aqui embaixo vai ser var parcelas cartão, vai ser igual container, ponto, find. Esse daqui vai ser uma div que quando eu escolher aqui o cartão, o tipo de cartão que eu quero, automaticamente aqui embaixo, está vendo isso aqui? Escolha um cartão para ver o número de parcelas com e sem juros. Aqui embaixo vão aparecer também as parcelas com e sem juros. Vai aparecer aqui no parcelas e vai aparecer aqui embaixo também. Daí na hora que você estiver desenvolvendo o seu projeto, você escolhe da maneira que você quiser colocar. Eu já coloquei aqui 450 reais, porque a compra que eu vou simular vai ser uma compra no valor de 450 reais. Então por isso que eu já coloquei aqui automaticamente 450 reais. No seu projeto, na hora que você for fechar o pedido, lógico que você vai pegar isso aqui lá do seu carrinho, vai pegar lá, não sei lá, da sua classe que você criou para trabalhar com o carrinho. Você vai pegar o total do pedido e colocar aqui e vai fazer a divisão por 4 e vai aparecer aqui o valor da parcela, das 4 parcelas. Então vamos voltar aqui, eu vou colocar o seguinte, vai ser parcelas, myd, parcelas, traço, cartão. E eu vou colocar var total pagamento, vai ser igual a 450 reais. Isso aqui você poderia pegar muito bem vindo de um formulário, alguma coisa assim, mas como eu coloquei direto, eu vou simular uma compra de 450 reais. Então eu coloquei aqui var total pagamento 450 reais. Opa, eu só vim aqui, vou fazer o seguinte, eu vou, aqui na minha índex, eu vou pegar o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui em cima, aqui no meu select, está vendo aqui o ID bandeira, esse aqui é o ID bandeira, e tem aqui o ID parcelas, que no caso também é um select. E está vendo aqui embaixo, no ID parcelas cartão, aqui também, além do select, eu vou listar aqui também o número de parcelas com e sem juros. Então vamos lá, agora eu vou voltar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou colocar bandeira, bandeira, ponto on, on o que? Change, vírgula function. Opa, está certo. Por que que eu coloquei on change? Porque esse bandeira, aqui, esse bandeira, ele está vindo daqui, desse select aqui, onde está sendo listado essas bandeiras daqui do cartão. Então na hora que eu escolher algum deles, o que que vai acontecer? Opa, só vim aqui, vou colocar bandeira ponto on change, na hora que eu mudar, na hora que eu escolher alguma das bandeiras, eu vou colocar var brand, igual brand, em inglês, ali é para pegar, como que eu vou mostrar, falar para você? Vai ser as bandeiras que eu vou pegar, as bandeiras do cartão de crédito que eu vou pegar. No caso aqui, eu coloquei uma var brand, ou eu poderia colocar var cartão também, para não ficar em inglês, var cartão igual a this.val.to lowercase. Por que que eu coloquei o resultado, o que eu pegar desse meu cartão, dessa listagem do cartão aqui, por que que eu coloquei com letra minúsculo? Porque se eu deixar do jeito que está, com letra maiúscula ou minúsculo, quer dizer, com letra maiúscula e minúsculo junto, ou tudo maiúsculo, ele não vai funcionar para poder pegar as parcelas, tem que ser tudo em letra minúscula. Então por isso que eu coloquei to lowercase. Esse this.val, está se referindo ao que? A bandeira que eu estou escolhendo no meu select. Só vou fazer o seguinte, vou colocar um console.log aqui no meu cartão. Vamos ver se está pegando? Eu vou atualizar. Eu vou clicar aqui no Aura. Olha o que apareceu aqui embaixo, está vendo? Aura. Eu estou dando console.log em algum outro arquivo, mas como isso aqui não está atrapalhando muito, essa parte aqui, depois eu tiro para não ficar atrapalhando a aula agora. Brasil Card, olha lá, Brasil Card. Se eu ver aqui, Forte Brasil, está lá, Forte Brasil. Então eu já estou pegando aqui o cartão certinho. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar aqui, vai ser parcelas, opa, tem aqui parcelas do cartão.html. E vou colocar o seguinte, carregando cartões, quer dizer parcelas, não cartões, parcelas. Carregando parcelas do cartão. E vou colocar mais brand. Beleza, esse parcelas do cartão é da onde? Eu já mostrei para você que esse parcelas do cartão está vindo daqui, dessa div aqui embaixo. E vou colocar o seguinte, logo aqui embaixo, eu já vou começar a trabalhar com o objeto PagSeguro Direct Payment para poder pegar as parcelas. Mas antes disso, eu só quero ver se vai aparecer, na hora que eu clicar aqui no Select, na hora que eu escolhi um cartão, se vai aparecer a mensagem aqui. Vamos dar uma olhada? Eu vou clicar aqui. Apareceu aqui, Brand is not defined. Por quê? Porque é cartão, não é brand. Porque eu estou acostumado a trabalhar com, dessa maneira, brand. E lá eu mudei para cartão. Eu vou atualizar. E vou escolher agora a vista. Olha lá aqui, olha o que apareceu. carregando parcelas do cartão à vista. Se eu clicar aqui em Dinners, olha lá. Carregando parcelas do cartão Dinners. Então, está pegando certinho. Logo aqui embaixo, eu vou colocar o seguinte. PagSeguro. PagSeguro. PagSeguro não. PagSeguro. PagSeguro. Payments. Ponto Get Installments. Dentro desse método Get Installments, é onde eu vou pegar o número de parcelas do cartão de crédito. Vamos lá. O que eu vou ter que colocar? Eu vou colocar Amount. O quê? O total de pagamento. Esse Amount, como já estou mostrando aqui, é o total do pagamento. O total de... É o valor total da compra que a pessoa está fazendo no seu site. Então, Amount Total Pagamento. Eu vou colocar Max Installments. Installments No Interest 4. O que significa isso? O máximo de número de parcelas sem juros que o seu site vai aceitar. Lá no começo do curso, lembra quando eu mostrei para você as configurações do PagSeguro e tinha lá uma opção para você colocar o máximo de parcelas sem juros que você vai aceitar no seu site? Então, o mesmo número de parcelas que você colocou lá, você vai colocar aqui também. No caso, no meu site, eu não lembro se eu coloquei 4, 8, 12. Então, aqui eu vou colocar 4 somente para ilustrar. Então, Max Installments. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Max Installments. Aqui a Installments é no singular. Installments No Interest. Tá certo? E aqui eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar Brand. No caso, é o cartão. O cartão... Por isso que eu coloquei o nome da variável lá em cima, no começo. Eu tinha colocado Brand e não cartão. E aqui, Success Function. E vírgula vai ser... Error Function. Vou colocar aqui, no meu success, eu vou colocar o response. Que nem eu já mostrei para você. Então, eu só vim aqui, colocar um response. E aqui, eu vou colocar um response. Tá certinho. Então, essa aula, ela está ficando por aqui. Que nem foi para você. Essa aula tem muitos detalhes, muitas... Muitas coisas que você tem que prestar muita atenção. Senão, não vai funcionar o número de parcelas. Então, eu vou dividir entre duas ou três aulas, no máximo. Para você não se perder aqui, durante as aulas de parcelamento. Porque essa parte de parcelamento é muito importante. Se você estiver trabalhando com o cartão, fazer o checkout transparente. Com certeza, você vai ter que trabalhar com as parcelas. E lembrando que esse Max Installment não interessa. É o número de parcelas sem juros. O máximo de parcelas sem juros que você vai aceitar. Isso aqui tem que estar de acordo com o que você colocou lá no site do PagSeguro. Não é que você colocou o número de parcelas sem juros. O máximo de parcelas sem juros que você colocou que o seu site vai aceitar. Então, é isso. Essa aula está ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.